Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Você sabe o que é a mão invisível do mercado? Sabe qual é a importância desse conceito para ciências econômicas? Bom, descubra isso e muito mais agora. Um dos conceitos mais famosos e muitas vezes mal interpretado é o conceito da mão invisível do mercado. Em suas obras, Adam Smith utilizou poucas vezes o termo mão invisível. Porém, esse termo é utilizado para representar sua ideia mais famosa. Essa ideia consiste em defender que as pessoas colaboram entre si com cada uma buscando seu próprio interesse. Essas pessoas, em busca de seus próprios interesses, irão acabar colaborando entre si e, assim, irão ajudar no desenvolvimento da sociedade. Mesmo que não percebam, elas irão agir como se tivesse uma mão invisível as guiando. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que ele tem pelos seus próprios interesses. Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio. E nunca falamos de nossas necessidades, mas das vantagens que eles podem obter. Nesta famosa passagem da obra, A Riqueza das Nações, Smith demonstra que todas essas pessoas estão colaborando com a sociedade quando vendem seus produtos ou serviços. Mas não fazem isso por serem necessariamente boazinhas. Elas fazem porque precisam do dinheiro da venda para sobreviver. Assim como você precisa desses itens para jantar e, assim, satisfazer sua necessidade de se alimentar. É sua própria vantagem, de fato, e não a da sociedade que cada pessoa tem em vista. Mas o estudo de sua própria vantagem, naturalmente, ou melhor, necessariamente, leva-o a preferir aquele emprego que é mais vantajoso para a sociedade. Vamos compreender melhor o ensaio de Smith através de um exemplo. João é dono de uma pizzaria. Ele tem uma pizzaria não apenas porque gosta de fazer pizza. Ele tem uma pizzaria também porque precisa comer e pagar as contas, como aluguel, plano de saúde dos filhos, luz, viagem com a família, entre outros custos. E como João tem esse talento para fazer pizzas, ele as produz e satisfaz diversos clientes. Um desses clientes é Pedro. Ele é um apreciador de pizzas e sempre vai na pizzaria de João. Pedro precisa de dinheiro para ir à pizzaria e ainda para pagar suas diversas despesas. Então, ele trabalha como engenheiro em uma construtora. Essa construtora, por sua vez, vende apartamentos para pagar o salário de Pedro e de outros empregados. As pessoas que irão comprar os apartamentos, por sua vez, trabalham para poder pagá-los e assim por diante. A lógica vai só se expandindo. Ao orientar sua atividade de tal modo que sua produção tenha mais valor, ele visa apenas o seu próprio ganho. E, neste caso, como em muitos outros, é conduzido por uma mão invisível promover um fim que não fazia parte da sua intenção. Como podemos observar, o que Adam Smith defende é que, em uma sociedade onde é permitido existir liberdade de comércio, as pessoas irão cooperar entre si, sem depender da benevolência uma das outras. Mesmo que esta pessoa esteja sendo movida apenas pelo seu próprio interesse, ela terá que fornecer serviços, produtos que agradem outras pessoas, para, sim, receber dinheiro e poder satisfazer seus desejos pessoais. Mesmo que não faça de forma consciente, essa pessoa ajudará a promover o interesse público. Deixo para Adam Smith encerrar esse vídeo. O que vai gerar a riqueza das nações é o fato de cada indivíduo procurar o seu desenvolvimento e crescimento econômico pessoal. Bom, esse foi um pequeno vídeo sobre o que é a mão invisível do mercado. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o nosso canal a continuar, peço que considere apoiar o canal pelo Pix na descrição desse vídeo. Você também pode ajudar o canal compartilhando esse vídeo com os amigos. A sua ajuda é fundamental para a continuação de nosso projeto. Para a realização do presente vídeo, foram utilizadas como fontes as obras Os Fundamentos do Capitalismo, o Essencial de Adam Smith, e a obra A Riqueza das Nações, de autoria do próprio Adam Smith. Gostaria de agradecer de coração você que me assistiu até aqui. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.